Música Amigos de Santa Ana, da Bahia, do nosso Nordeste Bom dia a todos Mais do que uma das milhares de obras que o nosso governo está fazendo ou concluindo Algo realmente que emociona a todos nós É o sentimento de patriotismo, de brasileiridade cada vez aparecendo mais nos quatro caras do outro Brasil Não tem preço, cada vez mais vemos prevalecer as cores verde e amarela em nosso território brasileiro Cada vez mais longe do vermelho Segundo, está profundamente ligado à corrupção e aos irmãos O nosso governo está em sintonia com o povo brasileiro Nós somos contra o aborto Nós somos contra a liberação das drogas Somos contra a ideologia de gênero Somos favoráveis ao armamento dos cidadãos Somos contra a impensar dinheiro público para os cidadãos Música 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 obrigou de que se estabelecesse o teto dos impostos estaduais. A maioria dos governadores já começaram a reduzir o preço dos impostos estaduais. Infelizmente, os nove governadores do Nordeste entram na justiça contra a redução dos impostos estaduais. Não querem colaborar com o público. Cuidado, 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 cuidado. Não se preocupem com a sua população. Quero arrecadar de vocês cada vez mais esse horrível contribuinte brasileiro. Doze governadores entram na justiça. Desses doze, todos os nomes do Nordeste, inclusive o da Bahia. Mas a força da lei se fará presente. Essa redução se fará de uma forma ou de outra. E o parabéns aos quinze outros governadores que baixaram os seus impostos. Lamento os nove do Nordeste estar resistindo a isso. Mas como sempre foi, estamos numa luta do bem contra o mal. E o bem sempre venceu toda a política. Vocês sabiam que lá no Senado, todos os senadores do PT votaram contra a redução dos impostos? Não é novidade para nós. Eles dizem que defende o povo. Mas na verdade, se usa o uso da população. Ontem no Senado Federal, eu quero cumprimentar os senadores. Ontem o Senado Federal majorou o valor do Auxílio Brasil de 400 para 700 reais. Também dobrou, no dia de noite, o valor do Auxílio Brasil para todos os brasileiros. Dizem a vocês que eu agradeço a Deus pela minha vida. E agradeço também a Ele por essa difícil missão de conduzir os destinos da nossa nação. Mas temos certeza, com o povo a nosso lado e com a graça dEle, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que Ele bem merece. Dizem a vocês aqui do nosso Nordeste, como disse o nosso secretário agora há pouco, a obra do São Francisco está na parada há muito tempo. Até aquele tempo, desviaram sim, não foi água, mas foi dinheiro para o bolso de malandro que estava ao lado do governo daquela época. Dizem a vocês que somente o endividamento da Petrobras, feito por um governo vermelho, que equivaleu a 900 bilhões de reais, daria para ser feita 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, não falta dinheiro na nossa nação para atender a população. O que faltava era a gente honesta para administrar o governo da Petrobras. Dizem a vocês que naqueles dias difíceis que tivemos, em 2020 e 2021, quando governadores, a grande maioria, fechou tudo pelo Brasil, contra mim e a vontade, nós estendemos a mão para a população mais carente. Já estamos com o círculo emergencial, somente no ano de 2020, o equivalente a 15 vezes o valor do banco da família. Depois criamos também, via sombra central, o FICS. Hoje, todo mundo opera o FICS no Brasil. Nós formamos os mais humildes, aqueles que raramente entravam na agência bancária, no microempresário. Por isso, os números de emprego cada vez mais crescem no Brasil. E no mês passado, batemos o recorde de carteira assinada no Brasil. Também, no mês passado, em todo tempo de governo nós, que pôs a pandemia, que trouxe realmente muita coisa ruim para o nosso país. E lamentamos, nesse momento, todas as mãos. Mas também, nós trabalhamos duro, tanto é verdade, que o Brasil passou da 13ª para a 13ª economia do mundo. Além do FICS, aumentamos o prazo da validade da Carteira Nacional de Habilitação, de 5 para 10 anos. Uma coisa muito importante para todos nós. Temos mais de um milhão de jovens que se endividaram no FICS. E nós temos um perdão de 99% da sua filha. Demos dignidade a esses jovens estudantes, que muitos ficaram com a dívida e não tiveram condições de concluir a sua faculdade. Esses jovens universitários estão sendo recluídos, estão sendo cada vez mais tratados como cidadãos. E o último assunto, teria até zero para falar aqui. Praticamente, acabamos com o movimento do MSP pelo Brasil. E não foi pela força nada. Porque a grande maioria dessas pessoas são trabalhadores humildes e de bem. Mas eram escravizados pela liderança do MSP. Nós temos, até o momento, mais de 360 títulos da Gapalagraga. Títulos definitivos e promedores. Nós transformamos este pessoal do MSP em cidadãos. Hoje eles estão ao lado do fazendeiro. Hoje eles produzem na agricultura familiar, como disse aqui o presidente do Banco do Nordeste. Cada vez mais, nós colocamos a máquina pública não a serviço de um poder, mas a serviço dos interesses da nossa população. indo para a conclusão, eu digo a todos vocês, o mundo passa por momentos difíceis. O Brasil também tem seus problemas, mas estamos resolvendo a todos eles, porque devemos satisfação e lealdade à sua população. Dizer a vocês, repito, indo para o encerramento, quando os voos se dividem ou se omitem, os valos vencem. Pode ter certeza, a união do povo brasileiro se fará cada vez mais presente entre nós. De modo que o bem vence essa batalha. E o grande victorioso, diz o tudo, é o nosso povo. E dizer a vocês, que a grande victória é a manutenção da nossa liberdade. A todos vocês, muito obrigado pela fé, pela confiança e pela crença. Brasil, acima de tudo, é o nosso povo. Obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.